Fala pessoal beleza fazer mais um vídeo aqui ó falar sobre os carinhas que eu acabei adquirindo coloquei mais cinco quindles aqui no aquário seriam esses vermelhos grandes né ontem eu dei uma passada lá na feira do Craiza lá em Santo André fica aqui na região do ABC então para quem mora aqui deve conhecer né quem mora nessa região deve conhecer já essa feira quem não conhece é bom conhecer fica aberta todas as quartas-feiras só não sei o horário que abre mas eu acho que é da 1 a 5 ontem eu cheguei era umas duas horas lá né e acabei adquirindo esses quindles né muito saudáveis como vocês podem ver esses quatro aqui ó e esse aqui os outros eu já tinha já e então eu fui mais para buscar eles né tava querendo por mais uns quindles vermelhos aqui o que o pessoal passa aqui na frente de casa aqui na rua né ficam olhando e vermelho destaca mais o aquário bom então acabei pegando eles é também peguei um beta né até eu vou postar o vídeo no YouTube e esse aqui é um beta que eu peguei o meu que eu tinha que pulou e acabei pegando um beta e aproveitei também acabei pegando foi uma ração para os passarinhos né a mistura de calopsita então essa feira o que que tem tem lá safira tem artigos para pássaro artigos para peixes né tem coelho porquinho da Índia bom então quem tá procurando perdão ração de peixe ração para passarinho tem tudo lá né fica no meio do estado é fácil acesso é tem estacionamento porém é pago se não me engano é 5 e 40 horas é muito interessante tem peixes marinhos também possui peixes marinhos na na feira também quase que eu peguei também mas no fim achei melhor não pegar porque não a fatura do cartão final do mês já viu né fica para próxima e outra coisa também que tinha lá que eu quase que eu peguei foi uma raia mas a raia problema dela se não me engano é de água ácida e se eu fosse por aqui ou lá na caixa d'água é capaz de ela se sentir mal e acabar morrendo né devido ph nunca lugar que eu podia apurar no de disco mas achei melhor não pegar também aí eu vou a benignir também tinha se não me engano esse nome também parece uma moré também quase que eu peguei mas não deixa para a próxima então é isso aí pessoal esse aqui é meu aquário no jardim né de quindres me eliminaram de boa noite isso aqui é as bolhas o momento está desligado porque tá ligado aquecedor aí não vou colocar mais beijamin aqui não são três né cabe três tomadas que é uma de circulação uma do aquecedor e uma do filtro bom e é isso aí então esse vídeo é para falar sobre a feira do craíza eu gosto de lá peixes muitos em conta a maioria dos lojistas vão buscar lá os peixes de água doce é muito bom beleza espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje eu aceito sugestões aqui né eu acho que peixe vou parar por aqui mesmo acho que não vou pôr mais peixe não acho que tá boa quantidade a não ser que eu vejo um king muito lindo muito da hora mesmo aí eu pego até lá tinha bastante quindios né vendi em sacos é que nem a feira de guarulhos né tem sacos com 10 quindios 5 quindios 20 quindios tem vários tamanhos vários preços qualidade também de quindio também na recoração também então aqui esses cinco aqui são por 50 mas tinha três por 25 tinha 10 por 50 é mas bem menor que esses tinha até 20 por 50 mas vou pedir por isso aqui beleza pessoal vou ver se eu posso mais vídeo ainda hoje né hoje eu já tenho em casa hoje bom então eu vou aproveitar e vou fazer uns vídeos aqui e sendo eu faço ainda hoje em beta né eu vou postar também e ver se eu faço do marinho que eu tenho aqui também que eu mudei o vidro era um aquário simples né sem santo agora é com santo eu vou postar mais pra frente espera ligar a luz do aquário a tarde eu faço o vídeo e posso sair no canal bom espero que vocês tenham gostado curta um vídeo aceito sugestões e é isso aí pessoal fui